Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBA OCM onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é carreira em tecnologia, quando o assunto é banco de dados e nesse vídeo de hoje eu quero trazer esse tema importantíssimo sobre quem deve estudar a linguagem SQL eu vejo que muitas pessoas muitas vezes trabalham na área de tecnologia ou querem trabalhar na área de tecnologia e não sabe quais são os profissionais de tecnologia, por exemplo, que trabalham com a linguagem SQL não entendem muitas vezes a importância e como que você realmente pode conhecer uma linguagem que realmente vai destravar para diversas carreiras, para diversas oportunidades se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal habilita as notificações porque todas as semanas tem vídeos novos no canal do DBA OCM para a gente poder realmente te ajudar nessa aceleração e pessoal, a linguagem SQL muitas vezes pode ser o seu próximo nível pode ser muitas vezes aquele ponto que está faltando ali, cara para você muitas vezes conseguir uma vaga fazer uma transição aí de uma área mais simples, de uma área que você não quer ficar mais, uma área de suporte para uma área realmente que vai te trazer um destaque profissional, que vai te colocar realmente mais próximo a dados que vai te colocar numa posição de destaque então entenda que a linguagem SQL realmente pode fazer isso beleza? Vamos lá, pessoal então a primeira coisa é realmente a gente falar sobre a importância de quem deve estudar SQL, né? o porquê que essa linguagem é tão importante o SQL é o Structured Query Language é uma linguagem de programação projetada para gerenciar bancos de dados relacionais e com o SQL é possível realizar consultas, atualizações, manipulações de bancos de dados de dados em bancos de dados permitindo o acesso e análise eficiente das informações então se você não entende o quanto que trabalhar com dados é importante cara, você nunca realmente vai estar numa área nobre numa área realmente que ela é muito reconhecida então entender que a linguagem SQL de fato pode se destacar bastante e quais são os profissionais que devem estudar SQL, né? eu vou listar aqui algumas categorias de profissionais, né? que se beneficiam ao estudar da linguagem SQL se você quer entrar na área de tecnologia ou tá buscando, tá atuando em algum desse tipo de carro hoje cara, é muito importante que você entenda eu vou falar aqui alguns dos principais, tá? pra que você entenda aí que realmente é uma área que é um conhecimento, né? que ele é fundamental dentro da área de tecnologia a primeira categoria de profissional, né? que eu posso destacar aqui que precisa, de fato, estudar a linguagem SQL são os desenvolvedores de software, tá? cara, não tem como você, de fato, desenvolver algo muitas vezes sem conhecer a linguagem SQL sem conhecer um banco de dados, tá? então, se você tá envolvido no desenvolvimento de aplicativos ou sistemas que utilizam banco de dados é fundamental ter conhecimento em SQL isso vai permitir que você crie consultas eficientes para recuperar, atualizar e manipular dados no banco de dados cara, se você tem uma aplicação, um aplicativo um software que, de fato, precisa acessar um banco de dados normalmente, tem grandes chances desse banco de dados ser um banco de dados relacional então, a linguagem SQL, ele é fundamental pra você que é um desenvolvedor de software entenda a importância disso segundo, os administradores de banco de dados, né? os DBAs que são responsáveis por garantir que o banco de dados esteja em funcionamento correto otimizando o desempenho e garantindo a segurança dos dados e conhecer o SQL é essencial para realizar tarefas como criação de tabelas índices, configuração de permissão de acesso e otimização de consultas então, os administradores do banco de dados também precisam estudar a linguagem SQL é a base, que eu costumo dizer ele aí que vai te destravar pra diversas carreiras, tá? inclusive a do DBA, tá? outra carreira aí outra profissão outro tipo de profissional que precisa estudar SQL os analistas de dados profissionais que trabalham com análise de dados frequentemente usam o SQL pra extrair informações relevantes do seu banco de dados e através das consultas SQL é possível obter insights valiosos para tomar as decisões e análises estatísticas então, como que você vai extrair os dados informações ali consultar dados estruturados? cara, extrair informações seria realmente você tem que ter o conhecimento da linguagem SQL pra conseguir trazer as informações ali da maneira mais filtrada possível da maneira correta com os dados realmente importantes pra uma tomada de decisão e uma análise estatística, tá? outra profissão que precisa bastante da linguagem SQL os cientistas de dados, tá? e por que que eu falo isso, pessoal? aqueles que trabalham com ciência de dados frequentemente precisam lidar com um grande conjunto de dados e o conhecimento SQL permite que realizem consultas complexas para explorar, limpar e preparar os dados antes de aplicar técnicas avançadas de análise e modelagem então, cientistas de dados também muitas vezes vão necessitar desse tipo de conhecimento e os profissionais de Business Intelligence de BI o SQL é amplamente utilizado em soluções de Business Intelligence para criar consultas relatórios que fornecem informações valiosas sobre o desempenho do negócio então, compreender SQL é essencial para extrair dados relevantes e apresentá-los de forma significativa pessoal diversas carreiras precisam desse conhecimento essa aqui é a real então, diversas profissões hoje dentro da área de tecnologia se você está em busca desses cargos que são cargos muito valorizados reconhecidos se você chega no nível sênior você tem que dominar SQL realmente no nível auto o que eu recomendo para você testar o seu nível de conhecimento em SQL agora que você realmente sabe a importância e as profissões que precisam estudar os profissionais que precisam estudar SQL fazer um teste, entender qual é o seu nível atual como que você realmente pode chegar no nível avançado e tudo isso é um desenvolvimento que você precisa ter para conseguir chegar nesses objetivos e uma conclusão aqui para vocês pessoal em resumo qualquer pessoa envolvida com o banco de dados desde desenvolvedores analistas vai se beneficiar ao estudar a linguagem SQL então, é uma habilidade altamente valorizada no mercado de trabalho e essencial para quem trabalha com dados cara não tem como você querer trabalhar com dados e não dominar a linguagem SQL tá e o SQL oferece a capacidade de acessar manipular e analisar dados de maneira eficiente tornando-se uma ferramenta poderosa para profissionais de diversas áreas então, lembre-se que o estudo do SQL pode ser realizado por meios de cursos online tutoriais é prática constante então, aqui a gente tem feito por exemplo essa semana uma masterclass gratuita sobre a linguagem SQL que lá a gente mostra como que você instala um banco de dados do zero como que você cria os seus primeiros objetos dentro do banco de dados e como que você executa a linguagem SQL em diversos contextos de projetos reais na prática o quanto que isso é importante para as organizações então, a gente traz de fato toda essa base de conhecimento de quem está no mercado para que você entenda o que que o profissional de SQL no nível iniciante precisa saber o que que o profissional que está no nível intermediário precisa saber o que que um cara que está no nível avançado ali buscando os melhores celulares de tecnologia precisa saber da linguagem SQL então, entenda isso entenda essa jornada entenda que nós temos hoje programas de aceleração que a gente vai conseguir trazer para você vários cenários práticos ali do mundo real para que você consiga realmente aproveitar essa oportunidade e mergulhar nesse mundo que tem vagas para caramba se você for olhar no LinkedIn tem muitas vagas relacionadas à linguagem SQL hoje tá? no Brasil tá? então, é algo que é muito importante para o seu desenvolvimento profissional se você quer saber mais um pouco sobre como que funcionam os nossos programas avançados ali com a sequência correta te preparando para uma certificação te preparando ali para um SQL desde o nível básico do zero até um nível avançado até tirar uma certificação deixe um comentário aqui embaixo que a gente consegue te ajudar bastante sobre como que você deve estudar e dominar a linguagem SQL na prática beleza? tá gostando aqui dos nossos vídeos dá um like se inscreva aqui no nosso canal se esse vídeo aqui te ajudou cara dá um like e compartilha com seus amigos coloca lá no grupo da faculdade porque com certeza outras pessoas muitas vezes nem sabem quem que deve estudar a linguagem SQL não entendam por que que é importante não entendam as carreiras e os profissionais que precisam ter esse conhecimento então esse vídeo pode ajudar muito também outras pessoas beleza? lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast Google Podcast Spotify então assine DBLCM por lá pra você não ficar de fora dos nossos conteúdos então é isso muito obrigado por sua participação um grande abraço e até o próximo vídeo valeu